Oi pessoal, tudo bom? Hoje eu vou falar da paletinha Sandy Storm da Avon Bom, minha gente, a Avon lançou duas paletinhas recentemente, né? Essa daqui que é a Sandy Storm e lançou também a Into the Sunset Mas essa daqui vai ficar para o próximo vídeo, tá certo? Hoje eu vou focar nessa daqui A paletinha vem dentro dessa caixinha, que tem a mesma estampa da paletinha E ela é nesse material cartonado, sabe? Aquele material tipo um papelão mais grosso E ela fecha com imã, ó Ela inclusive, se a gente deixa juntinha uma da outra, elas grudam, ó Tá vendo? Ela vai derrubar a paleta Mas enfim, elas grudam, ó Tá vendo? Que as duas tem o imã pra fechar Então, a paletinha é assim Ela não tem espelho Se tivesse espelho, seria perfeita, né? Pra quem gosta E aí ela tem esses seis tons de sombras Entre opacas e cintilantes E eu vou mostrar agora uma a uma pra vocês As sombras não tem nomes descritos aqui, mas tem aqui atrás, ó Paleta de sombras para olhos E aí tem o nome terra, deserto, pedra do sol, miragem, pérola e ouro Mas como não tem aqui escrito na frente, a gente não tem como ter certeza, né? Mas enfim, eu já fiz foto da paleta e eu peguei nela pra poder sentir a textura, fazer o swatch no braço E eu senti como essa paleta é macia e pigmentada Ó, vou mostrar aqui pra vocês A primeira cor é um tom de meio beige cintilante Sendo que ela tem uns brilhinhos meio que rosé gold Muito bonito Nossa, essa sombra aqui é belíssima O segundo tom, do meio da parte de cima É um tom de marrom Mais frio, tá vendo? Até um pouco mais rosado E esse tom aqui é opaco O terceiro É um Marrom bem, bem escuro Tipo café E também é opaco Vou colocar esses três aqui Pra gente ver Ó Olha a pigmentação da sombra Mesmo as opacas Eu sinto que elas saem com bastante facilidade da paleta, sabe? Não é aquela sombra que a gente precisa ficar esfregando, não Foi um ponto que eu achei bem positivo E ó, no dedo Fica tudo pigmentado O brilho dessa sombra é muito bonito Eu vou filmar com a câmera traseira Pra vocês verem um pouco melhor Mas antes eu vou colocar as outras três Essa daqui É um marrom opaco também Só que esse daqui é um tom mais quente Mais amarelado Esse primeiro marrom opaco é um tom Aliás, ele não é quente também Ele é frio Mas ele é mais amarelado E o O outro é mais Rosado, sabe? Ó Aqui e aqui Tá vendo a diferença? Esse aqui do meio É um tom mais clarinho Tipo um pérola cintilante E esse daqui é outro cintilante Também mais douradinho Lindo, lindo Vou colocar aqui Olha aqui Olha aqui todos os tons Olha aqui o brilho da sombra Tá vendo que ela tem um brilho tipo Meio rosê Meio furtacor Muito bonito Esse daqui é o marrom mais Rosado O marrom escuro O marrom mais amarelado O pérola Que também tem um tom muito bonito Que ele reflete dourado E esse daqui Que é tipo um 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 dourado Cintilante Vou filmar aqui também Pra vocês verem Bem na bancada Da penteadeira Ó Esse primeiro e o último Quando eu vi assim na paleta Eu achei bem parecido Né? São dois tons Mais begezinho Meio douradinho Meio cintilante Mas quando eu apliquei Eu vi A total diferença deles É que o último É mais dourado mesmo E o primeiro tem esse Tom de rosê E o brilho dele Também é diferente Nos marrons também Olhando assim São um pouco parecidos Mas também tem diferença Um é mais rosado O outro é mais amarelado E tem o marrom escuro Que dá pra deixar O A maquiagem Um pouco mais dramática Né? Bom, então eu vou fazer A aplicação aqui nos olhos Pra gente ver como é Que vai ficar aplicando Com o pincel Eu preparei a pele Mais cedo, né? Agora já é depois de almoço Já é de tarde E quando eu Preparei a pele mais cedo Eu não apliquei pó Porque eu apliquei Um corretivo mais sequinho Então eu não apliquei pó Só Espalhei direito Então eu vou pegar aqui A esponjinha pra Assentar esse corretivo Na pálpebra Porque ele vai acumulando Aqui na pálpebra móvel, né? E aí vou vir com um pincel De esfumar E um pincelzinho De aplicar sombra Esse daqui Esse é um da Ruby Rose É o E55 Ela falta que faz um espelho Não dá pra maquiar com ela Tem que Pegar um espelhinho Bom, então eu vou começar Pegando essa daqui Que é esse tom de Rosado Meio rose gold Com esses reflexos Mais brilhantes E vou aplicar aqui Em toda a pálpebra Vou concentrar aqui No centro da pálpebra, tá? Olha como ela brilha Vou pegar um pincelzinho menor Esse daqui é o E32 Vou pegar essa Pérolazinha aqui Vou aplicar um pouquinho Abaixo da sobrancelha E um pouquinho No canto interno do olho Música 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 Brilha muito Se você gosta de brilho Se joga Com um pincelzinho De esfumar Esse daqui foi do Kit Com 10 Então só tem o número 06 Nele Mas ele é um pincelzinho assim, ó De esfumar Meio redondinho Também é da Macrylan Eu vou vir com essa daqui Que é essa marrom Mais rosada Bem na pontinha do pincel Olha como ela vem Bastante no pincel A gente só encosta A sombra dá uma esfareladinha Bem de leve Eu achei que ia esfarelar Um pouco mais Quando eu peguei com O dedo Porque ela vem fácil No dedo Mas ela não esfarela Tanto não Vou colocar um pouco Aqui no canto externo E vou levando assim Para o côncavo Olha como ela pigmenta Música Faz tanto tempo Porque eu não passo sombra Que eu não sei mais nem passar Tenho um pouco de misturada Com a sombra cintilante Então se você não quiser Que ela misture tanto Assim quanto ficou aqui no meu Você vem primeiro com a opaca E aí depois você passa Cintilante só no cantinho dela Música Nossa gente Eu amei Lindas Música 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 Eu não sei se vocês também são assim Mas eu tenho mais facilidade De fazer esse olho Eu acho que é porque É desse lado de cá E eu faço com a mão direita Então Sempre fica um pouco mais Reforçado Eu vou Igualar com esse daqui Música Então Agora eu vou vir com Essa aqui de baixo Que é a marrom Mais amarelada Vou passar aqui Rente Aos cílios inferiores Música Música E eu venho pegando De pouquinho em pouquinho Só assim na pontinha do pincel Pra não Sujar aqui na olheira E ainda vou vir Com o mesmo pincel Com um pouquinho Dessa daqui Que é a mais escura Essa marrom Bem potente Vou pegar bem De leve assim ó Só na pontinha do pincel E vou passar Só aqui no cantinho externo Aqui Em cima Só pra dar uma Marcaria no olho Tá vendo Dá só Um Um toquezinho Eu não Tenho o costume De usar sombra Muito escura Então Quando eu vou Colocar na minha Maquiagem Geralmente Eu faço isso Coloco aqui Tipo um Um Delineado Esfumado Só no cantinho externo Pra poder Deixar o olho Mais marcado Aqui embaixo Só no cantinho Também Só com o restinho Que ficou no pincel E é isso De todas as sombras Eu só não usei A mais douradinha Que é essa daqui E eu usei Todas as outras Agora eu vou passar Bastante Máscara de cílios Que isso faz Toda a diferença Escolhi passar A no limits E hoje foi Dia de milagre Viu Porque Eu não borrei A máscara de cílios Meu Deus Eu acho que não Se eu borrei Pelo menos Eu não tô vendo Aqui não Bom gente Então assim Ficaram Os olhos Com a paletinha Sandy Store Da Avon Eu achei Sombras lindas Super pigmentadas Eu achei Que ela Espuma fácil Eu achei Que ela Não esfarela Tanto assim Tem cores Mais dia a dia Mas também Dá pra deixar Um pouco mais Sofisticada E gostei demais Da paletinha Viu Me contem aqui O que é que vocês acharam Se vocês já testaram E se você Não tem revendedor Avon E quiser comprar Comigo O link Fica sempre Aqui embaixo Pra minha lojinha Da Avon E também Da Natura Tá certo? Bom minha gente Então foi isso Eu espero que vocês Tenham gostado do vídeo Se ficou alguma dúvida Deixa aqui nos comentários Que eu respondo Tá bom? Deixa um like Aqui pra mim Se inscreva no canal Se não for inscrito Um beijão E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau.